E se eu te contar que as baleias, além de serem muito bonitinhas, podem ajudar no combate ao aquecimento global? No desenho do Bob Esponja, os grandes heróis da fenda do biquíni são o Homem de Sereia e o Mexilhãozinho. Porém, na vida real, os verdadeiros heróis são a Pérola, que é uma baleia cachalote, e, quem diria, o Plâncton, que no desenho é o vilão. Os Plânctons são organismos que ficam suspensos na água e se dividem em zooplâncton e fitoplâncton. Esse segundo é o grande responsável por absorver carbono da atmosfera e produzir oxigênio. Já as baleias, por possuírem uma grande biomassa, funcionam como um grande depósito vivo de gás carbônico, e quando morrem, afundam até o fundo do oceano, levando toneladas de carbono. Essa retenção de gás carbônico da atmosfera auxilia no controle da temperatura da Terra. Gostou e quer saber mais? Você pode ler o artigo completo em nossa revista. É só acessar o link na bio.